Enquanto ela está querendo saber de você, enquanto ela está querendo saber da sua vida, isso é bom, mostra que ela está interessada. Mas uma coisa é você responder a pergunta dela, porque ela está interessada por você. E outra coisa é, do nada, você virar para ela e falar Ah, eu sou youtuber. Ah, eu ganho X por mês. Ah, eu moro em tal lugar. Nossa, olha como eu sou paquito, tá ligado? Isso eu acho escroto. Já que temos que manter um pouco de mistério na interação, como fugir das diversas perguntas que as mulheres fazem e ser interessante. Cara, olha só, eu não sou contra você responder caso a mulher pergunte. Eu acho uma boa, uma boa, uma boa. Eu só não sou a favor de você ficar falando absolutamente, vomitando tudo da sua vida em cima da mulher sem ela perguntar. Por exemplo, quando eu conheço uma mulher, vocês acham que eu chego para ela e falo Ah, meu nome é Bruno, eu tenho um canal, meu nome é Bruno Dilley, eu tenho um canal no YouTube. Óbvio que eu não falo. E muitas vezes, eu até escondo, tá ligado? Porque eu sei qual vai ser a reação dela já se eu disser que eu tenho um canal no YouTube. Então, muitas vezes, eu, assim, eu nunca falo de cara que eu tenho um canal no YouTube. Eu só vou falar se ela me perguntar. Se você está curtindo esse vídeo e você quer ser o homem melhor, clica nesse link aqui embaixo na descrição para você baixar meu ebook grátis Homem de Alto Valor, que vai fazer de você o homem de mais atitude na vida. Mas voltando aqui para o vídeo. E mesmo assim, tem vezes que eu minto, tá ligado? Eu falo que eu faço outra coisa, que eu trabalho com internet, com marketing digital. Eu nem falo isso para todas as pessoas, tá ligado? Nem falo. Então, é isso. Para mim, assim, a parada, aí, assim, uma coisa é você não responder o que ela está te perguntando, querendo saber de você. Enquanto ela está querendo saber de você, enquanto ela está querendo saber da sua vida, isso é bom, mostra que ela está interessada. Mas uma coisa é você responder pergunta dela, porque ela está interessada por você. E outra coisa é, do nada, você virar para ela e falar, Ah, eu sou youtuber. Ah, eu ganho X por mês. Ah, eu moro em tal lugar, eu dirijo tal carro, eu já viajei para tais e tais e tais países. Tipo, ai, nossa, olha como eu sou paquito, tá ligado? Isso eu acho escroto. Agora, contanto que seja ela te perguntando, para mim é numa boa responder. E agora, aviso importante, meu amigo. Se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu e-book grátis, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu para ser, beleza? Agora, eu quero saber o que você achou desse vídeo, qual a sua opinião sobre essa história. Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante para mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever para você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link está aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima. E até a próxima.